DARKWIN DUCK Vá continuar o que você estava fazendo Pai! Lamento, mocinha, mas videogame demais vai estragar o seu cérebro Vá fazer a lição de casa, rapidinho Matemática, sem problema, é só usar a imaginação no teste de múltiplo escolha Uma obra-prima! História, escrever sobre o presidente que você mais admira e por quê? George Washington, porque ele inventou uma nota de dólar Essa foi fácil Ciências, prepare uma mistura simples, isso é moleza Bola de chocolate, acabei a lição Dança ou fuinha, Kid, o Infoboy venceu novamente Uhuuu, é isso, eu ganhei Você tem razão, o videogame está estragando o seu cérebro Eu estava procurando um programa educacional para assistir